O Fábio Laguna O cara que tinha o melhor traço Para desenhar Scooby-Doo Não internamente aqui Mas pela própria Warner Estou errado, Fábio? É, não está Eu fiz a minha história lá Como eu te disse, Guido E foi assim Foi uma experiência maravilhosa Tem sido também Porque eu não deixei de fazer Scooby-Doo Sim Eu faço uma hora ou outra Eu diversifiquei com livros infantis Então eu aumentei a minha grade de clientes Mas o Scooby-Doo Foi um dos personagens que eu trabalhei assim E tentei seguir a fim com o Model Sheet Entendi E hoje como é que você trabalha? Quer dizer, em que ramo que você atua hoje? Hoje em dia 90% do meu trabalho é livro infantil Eu ainda faço história em padrinhos Mas é esporadicamente Mas para fora também? Para fora do Brasil Então eu tenho feito coisa para DreamWorks Para Disney, Disney Publishing Random House, que engloba Eles licenciam vários produtos Inclusive da Disney, DreamWorks Da Warner Bros Então eu tenho feito bastante projetos para eles Então é uma turminha assim Eu sempre adorei fazer cartoon E você faz trabalho para a molecadinha Entre 4 e 6 anos Então é simples É um livro colorido É divertido E é maravilhoso de fazer Entendi Agora por que eu chamei essa entrevista com você aqui? Porque hoje você trabalha basicamente no digital Você Sim, sou totalmente O meu analógico já foi desligado há muito tempo É, o teu analógico O meu analógico já foi Já foi aposentado Já foi aposentado Exatamente E você trabalha muito com as mesas da Wacom Isso Que é uma empresa japonesa Que tem essa tecnologia Dá para você mostrar para mim um pouquinho Como é que essa mesa funciona Vocês vão ver Depois desse vídeo aqui Vocês vão ver Um desenho completo Desde o Raf Desde o rascunho Até a finalização dele Desenhado pelo Fábio E é um vídeo que tem mais ou menos uns 20 minutos Que vai estar aqui nessa matéria também Mas dá uma mostradinha para mim aqui Alguns traços simples Como é que essa mesa funciona Por favor Então a gente está usando aqui A Intus Pro Paper Edition Como o Guido falou Ele vai estar mostrando como foi feita Ela é feita no papel a princípio Você pode fazer alguns traços no papel E jogar no computador E Ela vira uma Intus Pro também Na verdade Vocês podem ver ali É onde ela está O que eu posso fazer aqui Para a gente Qualquer traço Pode ser um Raf mesmo Um rascunhão Ele não precisa finalizar a arte não Fazer um personagem Entende? Quer dizer É como se fosse no papel mesmo Não tem diferença nenhuma Não tem diferença nenhuma Ele é Ela atinge Ela tem a pressão Ela respeita Sim Como eu disse lá na palestra Se o artista tem uma mão pesada Ela vai respeitar a mão pesada Tá Ela vai Quer dizer Se você aliviar a mão O traço vai sair mais fino O traço vai sair mais fino Eu vou tentar até dar uma simulada aqui Só para você entender Ah tá Entendi Aí eu aperto mais aqui O traço acaba Carregou na tinta Carregou na tinta Isso É mais ou menos isso Então você consegue E o digital é É legal Porque você tem a opção De estar De estar fazendo as As alterações Eu acho que isso é importante Você consegue mudar Mexer Fazer Ah essa boca não ficou legal Por exemplo O Photoshop te dá uma Te dá essa opção Ah não ficou tão bacana Essa boca aqui Eu posso vir aqui Selecionar Claro Certo Eu posso vir no Edit Transformação Work É uma ferramenta Que parece que eu posso Ah sim Você sim Pode aproveitar E dar uma Quer dizer Você já joga diretão Para o Photoshop Para o Photoshop Ele é direto E acaba Pouca a cabeça Do cundo chupando E essa parte De sensibilidade Que a Waco Está trazendo É fantástico Ela já tinha Já um nível Bastante elevado Sim E agora Ela quadruplicou isso Então É Sensacional E aí como vocês vão ver Lá no desenho completo Desde o Desde o esboço Até a A arte final Você trabalha no Photoshop Com layers Isso Com layers Para É mais fácil Para você fazer As alterações Depois Então você trabalha Um layer Fazendo o seu Half No outro Você pode fazer A arte final E no outro Você pode deixar As cores Tá Entendi Agora me diz uma coisa Voltando para cá Agora O que Que facilitou No teu dia a dia Isso Te dá mais produtividade É mais rápido Sim O traço é mais preciso Sem dúvida A praticidade E a velocidade Que você ganha E tá fazendo direto Digital É absurdo Assim Você leva assim Um tempo Para você Talvez Antigamente Quando eu comecei Pela Graphire Sei lá O ano de 2000 2000 e pouco É Você Você apanha não Você Demora um tempo Para sair do analógico Para o digital Mas hoje em dia Eu encaro isso Como escovar os dentes Uma coisa Tranquilo De boa Eu não vejo Como um bicho De sete cabeças É sentar e desenhar Eu só uso Uma superfície diferente Sim, claro Só para ter uma ideia Antigamente Quando era tudo analógico Não existia isso ainda Como é que era O vai e vem De aprovação De um desenho Era interessante Porque Em uma A gente Assim Todo o iFiz Tem o mínimo De uma página Por dia Para fazer Seja de livram É o mínimo Que ele pode fazer Só que muitas vezes Essa página Eu usava A gente fazia No papel Mandava para Marvel Ou para DC Levava para lá Esse papel Às vezes tinha alteração O FedEx Mandava de volta Para cá Às vezes demorava Uma semana Por uma única página Hoje em dia Digital é maravilhoso Você manda a página Para lá Arruma isso Arruma aquilo Em segundos Ou minutos Você está pronto É impressionante É impressionante Eu acho que a tecnologia Veio para ficar E a gente Porque o desenho É aquela coisa Meio artesanal mesmo É, exatamente É artesanal O cara faz o papel Pode desenhar No papel de pão Em qualquer lugar Que ele puder Só que do fato De você estar Fazendo isso Criando isso Digital É maravilhoso Agora se você tiver Por exemplo Está andando no Mirapuera E você teve uma baita ideia Você pegou um papel Lá, rabiscou Fez um esboço Você consegue chegar aqui E jogar para dentro Via mesa Jogar para dentro Por exemplo Do Photoshop Do Photoshop Basicamente isso Que ela faz Esse é o grande truco Dessa Intus Pro Paper Edition Você consegue fazer E se você tiver conectado Ela já manda para a nuvem Se em algum momento Você esqueceu ela Em algum lugar Você foi na casa de alguém Fez um desenho Voltou para casa Para finalizar E você esqueceu Você vai na sua conta Lá da UAC Quando o seu desenho Está lá já Tá bom Isso é maravilhoso Tá legal Bom, basicamente Era isso que eu queria ver Com você Muito obrigado Pelo tempo Que você dedicou Para mim aqui Obrigado a você E vamos ver Se mais para frente A gente volta a conversar Obrigado Valeu, valeu Obrigado